Se você quer sair dos seus looks dessa forma, pra essa forma, fica comigo nesse vídeo. Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Daniel William na área. Tô aqui pra dar mais uma dica rápida hoje de Photoshop e Premiere. Vamos à prática então, galera? Vamos lá! Então, com o Premiere aberto, eu tenho essa cena aqui, né? Essa cena de esse casal correndo na praia. E aí, eu vou escolher um frame. Quero escolher esse frame aqui. Por quê? Eu preciso exportar o frame pra que eu possa trabalhar nele lá no Photoshop. Então, esse botãozinho aqui, ó, da maquininha, tá vendo aqui? Na janela do monitor aqui do Premiere, eu vou apertar aqui, exportar frame. Posso colocar o nome que eu quiser. O importante aqui é que no formato, eu escolho o formato PNG. Aqui no botão do Browse, eu escolho o local onde eu quero salvar. E dou o OK. Aí, eu venho aqui em Layer, New, né? Ou Novo, Background from Layer, né? Ou camada de background a partir do Layer. E aí, tá definido, tá o cadeadinho aqui travado. Beleza, é isso que a gente precisa. Legal! Agora, a gente vai começar a fazer os ajustes dessa imagem. Aí, eu venho, clico aqui em New Adjustment Layer, Curves, né? Ou Curvas. Aberta aqui a janelinha de curvas, eu vou clicar nos três tracinhos e venho aqui em Out Options. Tá? Você pode ver aqui que ele já deu uma diferencinha, né? Ele já fez um pequeno ajuste. E aí, eu vou clicar aqui em Enhance Per Channel Contrast, tá? Pra que ele ache a melhor opção. E clico aqui também em Snap Neutral Midtones e dou um OK. Olha só a diferença que deu, tá? Sem a camada de ajuste e com a camada de ajuste, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar, tá? Venho aqui em File ou Arquivo, Export, Color Lookup Tables, tá? Ou Tabela de Cores, tá? Dou um OK aqui mesmo, não preciso mexer em nada ali. E aí, na mesma pasta, eu posso colocar aqui... Correção de Cores, tá? Posso colocar qualquer nome. Beleza? Salvou. Agora, a gente vai voltar lá pro Premiere. Lá no Premiere, a gente pode fazer de diversas formas, tá? Eu posso acrescentar uma camada de ajuste, ou pra que eu possa trabalhar o meu Lumetri Color. É a maneira que eu mais gosto de fazer, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Eu venho aqui nessa abinha de New Item, o novo item. Adjustment Layer. Já tá no tamanho das dimensões do quadro que eu tô usando. E aí, eu venho e arrasto pra cá, pra cima do vídeo. Já vou deixar do tamanho do vídeo que eu quero. Venho aqui na abinha Effects e escrevo Lumetri Color. Arrasto o Lumetri Color pra minha camada de ajuste. E aí, aqui na abinha de Effect Controls, eu tenho o meu Lumetri Color aqui. Tá? Mas ele não vai fazer nada ainda sem que eu dê o comando. Tá? Então, eu venho aqui na abinha Creative. Abro aqui o meu Look. Dou um Browse aqui. E tá aqui, ó. A minha correção de cores no formato de LUT. Tá? Ele, geralmente, ele dá essa extensão aqui. Ponto Q. Dou um OK. Dou um Enter. E, ó lá. Ele já fez uma correção. Tá? Olha só. Sem o Lumetri e com o Lumetri. Ele já fez uma correção. E aí, eu faço o restante das correções que eu quiser. Né? Eu posso fazer uma correção aqui de temperatura. Posso esquentar um pouquinho mais porque foi um dia bem quente. Tava um dia bem ensolarado. Né? Dá pra ver pela imagem. Dou uma melhorada aqui na tintura do vídeo. Deixo um aspecto mais cinematográfico. Um pouquinho mais puxado ali pro verde. Né? Posso mexer um pouquinho no contraste aqui. Pouca coisa. Tá? Posso revelar um pouquinho as sombras aqui. E aí, enfim. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. E eu posso também, né? Duplicar essa camada de ajuste. Tá? Vindo aqui no meu Lumetri Color. Vou zerar ele. Tá? E aí, na aba criativa também, eu posso acrescentar mais LUTs. Um LUT que eu gosto de acrescentar bastante também. Principalmente nessas cenas externas, assim. De próxima praia. De alguns trabalhos que eu tenho feito ali. Eu gosto de acrescentar o REC 709 aqui da Osiris. Tá? Dá um look muito bonito. Né? Depois, claro. A gente precisa fazer uma correção. Eu volto lá na outra camada de ajuste. Pra redefinir a temperatura. Ou eu posso vir aqui também. Ó. Dou um zoom. Né? Eu vejo aqui onde que tem uma área branca. Ó. No símbolo aqui. E aí, eu vou definir que isso daqui é branco. Tá? Volto aqui. Ele já fez um pequeno ajuste. Posso estar fazendo manualmente também. Aqui, tá? E olha só. E é isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, já sabe. Dá aquele like. Ajuda a fortalecer o canal. Compartilhe esse conteúdo com os seus colegas de trabalho. E é isso aí. Fui!